Já está no palco e diz ele, vamos ao baile. Quem é? É o... José Malhoa! Começa o dia elas falam Que à noitinha vai ter festa Solteiras, casadas, viúvas Do bailarico estão à espera E quando passa a procissão Elas seguram na mão Na mãozinha do santinho Querem um milagre ao ar Querem encontrar um par Para ir ao bailarico As mulheres a dizer Vamos ao baile Para o milagre acontecer Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile Ao ouvir cantar o ser Vamos ao baile As mulheres a dizer Vamos ao baile Para o milagre acontecer Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile Ao ouvir cantar o ser Vamos ao baile Começa o dia elas falam Que à noitinha do baile Que à noitinha vai ter festa Solteiras, casadas, viúvas Do bailarico estão à espera E quando passa a procissão Elas seguram na mão Na mãozinha do santinho Querem um milagre ao ar Querem encontrar um par Para ir ao bailarico As mulheres a dizer Vamos ao baile Para o milagre acontecer Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile As mulheres a dizer Vamos ao baile Para o milagre acontecer Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile Ao ouvir cantar o ser Vamos ao baile As mulheres a dizer Vamos ao baile Para o milagre acontecer Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile Ao ouvir cantar o ser Vamos ao baile As mulheres a dizer Vamos ao baile Para o milagre acontecer Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile Ao ouvir cantar o ser Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile A ouvir cantar o céu, vamos ao baile Que agora vem aí um dos momentos mais altos do nosso programa Para além do teu Que é o momento em que vamos dizer dos oito concorrentes Quem são os cinco que vão passar à segunda fase E é agora Aí em casa Quem ainda não votou tem de votar agora Porquê? Porque só tem, sabes quantos segundos? Eu vou dizer Dez Segundos para votar No seu favorito Eu vou dizer